Como é que é, pequeninos? Continuam pequeninos? Pois? Bom, hoje vou fazer o seguinte. Vou fazer um crepe para tomar ao pequeno almoço para ficar grande e... GROSSO! É um crepe à bombunhas! É um crepe-unhas! Temos aqui um recipiente onde vamos depositar os ingredientes para fazer o crepe-unhas. Rapaz, é tipo uma farinha. Pode ser uma farinha qualquer, a cor de farinha da aveia. Bom, vou pôr o quê? Uma colher? Não, pouco. Duas? Duas? Duas é pouco, não é? É, é meio 3. Já, isto é tudo a oito. Vamos ajudar-lhe com o ovo. O ovo tem muita proteína e tem a albumina. A albumina é a proteína do ovo. Serve para quê? Para ficar... GROSSO! Pede desculpa. Canela! Dá aquele cheirinho a canela. Claro, se é canela, devem dar cheirinho a quê? Tá bom! Chega! Proteína, claro! Então vou-lhe dar com um scoop daqueles pequeninos. Não, isto parece bobo. Vou-lhe dar com outro assim. Pois é, bom é! Já está! Bom nível! Porquê? Porque sim! Dou-lhe o quê? Uma gotinha só, não é? Para abusar, não é? Só assim... Ui, ui, tá bom! Foi mais do que uma! Acontece! Coco! Coco dá aquela... Ah! Ih, não bem! Gava bispo! É lá! Solteiro estava aqui! Ui, que dá um bocadinho de coco! Ui, 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 ui! Tá bom! Falta um bocadinho de sal! Porque às vezes nós abusamos muito dos doces. E eu gosto de pôr assim um bocadinho de sal, porque dá um ar retintado. Ó, reparem a delicadeza com que eu faço isto! Só aquele salzinho, não é? Só o cheirinho! Ahahahah! Vocês viram também o vídeo do cheirinho, não é? Que anda cromo! Ahahahah! Leite a juventude! Onde é que eu ouvi isto? Há muito tempo, que eu sou muito antigo! Ó, vou-lhe dar com o leite aqui. Uuuu! Tá bom! Ó, o dito coco! Gostas coco? Gostas! Ahahahah! Assim ó, óh, 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 é aquele óleo natural! Eroganning, aivirin, gaulel, aile! Em inglês! Bom, vou-vos mostrar! Mostrar com delicadeza, não vou ser brutos! Mostrar bem, para não haver gurumos! Tá bom! Ui! E agora? Tem que ter cuidado a virar, porque estás a... Estão a ver? Ó, acidentes acontecem! Vocês estão na cozinha! Quando se é grande, forte e grosso, podem acontecer acidentes! Cuidado! Vocês estão a cuidar! Vamos aquecer isto! Assim! Isto está devido a estar aquecido! Bom, Unas, tens de pensar, pá! Tens de pensar! Olha, vou fazer o seguinte, vou fazer um burpee à Unas! Então como é que é um burpee normal? Um burpee normal é assim... Tudo... Tudo... E depois dão, tipo, um saltinho... E eu não consigo dar saltinho... Quer dizer, o saltinho consigo! Não consigo é! Não consigo! Essas mariquinhas... Se é para ser mariquinhas... Sejam mariquinhas ao homem! Saltinhos então, saltinho! Mas não, cá para alunas! O burpee, o burpee à unas, à bombunas, é assim... O burpunas! Fladeiros, até podem me dar um gritinho! Assim, ó! Estou cansado, já! Bom, então, vou agora depositar aqui só o cheirinho de... 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 Hã? É o crepunas! Eu vou pôr aqui só assim, ó! Ó! Truca! E agora, olha! Isto é crepe, não é para quê? Que é crepe! Uou! 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 Assim! Acabou! Agora é esperar! O vantagem de ser grande e forte e grosso é que nós podemos pôr as mãos na cintura, assim, ó! Sem grande esforço! Porque é só... Tirou? Poxa! Põe uma piada! Hã? Cê? Oi, 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 oi! Aí está ele! Hã? O burpunas não precisa de isaustor! Ele é o isaustor! Querem ver, ó? Má ideia! Ó! Está soltinho! Vou expor o prato! Babuma! Está feito! Mateiga! D'amendoim! Com o slow caramel! Slow... Ah, aí, dois! Estes é muito bom! Vou fazer assim, ó! Ó, 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 ó! E vou comer! E ainda, olha, outro! Igual àquele lá, pequeninho! Não! Não é aí! Não é para os anão! Utilizem o cupom UNAS10! Para 10% de segredo na praxis! Vão lá! Escrevem! UNAS10! E tem 10% de segredo na praxis! Está feito!